Música Moradores da rua Francisco Gomes do Vale, no conjunto Nova Esperança, entram um ano reclamando das condições de trafegabilidade da via. É que com as fortes chuvas dos últimos dias, enormes buracos se formaram na pista, dificultando a passagem dos veículos. Lenilda Cavalcante mostra essa situação. Acompanhe. Olha, exatamente isso, Rogério. A situação dos moradores da rua Francisco Gomes do Vale, que fica no conjunto Nova Esperança, é bastante complicada. Para você ter uma ideia, eu estou na rua, no meio da rua. Mas aqui não tem como passar veículo, não. Eu vou só para você ter uma ideia, eu vou entrar aqui, espero que eu não caia, não faça arte. Aqui, olha, olha só a altura da cratera, diz que não dá para se chamar de rua. Consequentemente, um veículo não há a menor possibilidade. Por incrível que pareça, aqui tem asfalto, olha. Aqui eu já estou pisando no asfalto. Os moradores aqui, eles reclamam dessa situação da rua, que é uma rua de suma importância, porque ela liga duas ruas principais dos bairros, Esperança e Nova Esperança. Mas eles praticamente vivem isolados. Aqui a necessidade de uma viatura da polícia não tem como entrar. Se tiver aqui o socorro do SAMU, só aqui nos braços. Os moradores se reuniram e ligaram para a produção do Gazeta Alerta, para que nós viessemos aqui registrar para chamar a atenção das autoridades competentes, porque o trecho aqui é muito pequeno. Para você ter uma ideia, isso aqui dá o quê, Jair? Você que entende, dá uns 30, 40 metros, né? Mais ou menos isso e essa situação. Faz tempo que a rua está nessas condições? Faz tempo. Isso aí foi arrumado no inverno passado, eles chegaram, botaram um barro aí e não passaram o pinche em cima, não passaram o assalto, não passaram nada. Quando essa enxorrada veio agora, a primeira enxorrada, já levou, começou a levar tudo. E agora está começando o inverno. Quando chove, ali embaixo vocês veem, não sobe. Aqui também não, os carros ficam aí, onde está. Para lá, as condições de onde está o carro do rapaz lá. Os moradores, bem que os moradores aqui têm umas casas até com bastante segurança, garagem, mas o carro não entra. Nessa época, não. Tem que deixar o carro no vizinho ou no meio da rua? Deixar do jeito que ele está querido por lá, como você está vendo. Aí fica difícil, né? Receber. Ainda está começando o inverno. Ainda está começando o inverno. E quando for no meio do inverno, como é que nós vamos ficar aqui? Porque para frente a situação só piora. A situação só piora. Vocês não têm o prazer de convidar os amigos para uma confraternização em casa, né? Não, não temos condições para isso, mesmo porque a violência que existe hoje em dia, para nós cuidarmos os amigos, eles vão vir de carro, eles vão ter que deixar o carro na rua principal, né? E na rua principal fica muito perigoso, mesmo porque a gente, para isso chegar na casa da gente para fazer uma feta de confraternização, eles vão... É perigoso eles ficarem, o carro ser arrombado. E esse assalto que você acabou de pisar aí, que você frisou, isso aqui só é assalto e pedras que nós, da comunidade aqui, da rua, nós fazemos, nós pagamos carro, nós procuramos carregar o nosso próprio carro para melhorar a situação, mas nós nunca tivemos ajuda de governo nenhum nessa rua aqui. Eu estou aqui desde 81, essa nossa rua aqui nunca passou uma máquina para fazer melhoria. O buraco aqui é muito grande, a vala que se abriu em função de não ter um escoamento, aí vai cavando e o cano, os canos de água vão aparecendo. Vou voltar aqui, Jairos, que esse pedaço de pau em que eu subi, na verdade, é uma proteção, vou tirar aqui, que é para... dá para mostrar, Jairos? Que por baixo passa o cano d'água. Se romper, aqui já o morador colocou para tentar proteger, porque se romper, aí vai ter mais um problema, porque a água vai continuar caindo aí, vai cair e vai abrir mais ainda o buraco. Às vezes aqui, quando chove muito, aí quando o bueiro lá entope, devido ao cano aqui ser muito precário, ser fino, invade o banheiro, os nossos banheiros. Vem o retorno. Vem o retorno, exatamente. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.